1, 2, 3, 2 3 1, 2, 3 1, 2, 3 4, 4, 5, 5, 6 5, 7, 8, 8 5, 7, 10 6, 8, 8 O sol, o sol, você é uma flor, e aqui eu estou, nós o mar. Mas eu vou lembrar, você vai lá, e vai me acabar, e não vive, sem viver, olha o que eu falo, Eu só vou, eu vou, você já viu, eu não quero vencer, e desistir de, eu não me garantia, O coração que eu necessita, esse teu amor, e essa teu poder, me leva para isso, o sol, Eu só vou, agora eu quero ouvir você, vai, e desistir da Você pode entrar no cabelo ou no ar Minhaância é perdida Sua cruelas, há perguntas Você pode entrar em casa Que tem mais ouvido Você vai ser tão bíblico Eu vi isso Você vai ter voltado Você vai ter voltado Ainda partilagem Eu não sou você, eu sou você Vamos juntos, juntos, me machucar, juntos, nada Tanto tempo esteja, mas você esteja Hoje aqui eu estou, com o amor de Deus e Senhor em ti 괜찮아 Deus e Senhor em ti Eu não sou que eu ia, eu não sou eu turnedo Eu não sou que eu ia, eu não sou eu Eu não sou eu,E? Eu não sei eu,E? Eu sou o amor, te dá minha vida Eu sou uma manja, meu coração te exercita Desde o meu amor, desde o meu poder Obrigada, gente! Obrigada! Mais uma pra gente recordar Vamos pra coração da Lurão Respeito pra um fim, nada pra caminhar Minha Bahia, eu vou na restauração Seu abraço até seu amor Suspirando, deixo as vaginas rolar E essa dor Agora eu quero que vocês vá! Um fim da manhã Esperando amanhecer, esperando a gente ter Você